Tô com tudo Tô com tudo empenhado Oi, cumpadre, como é que tá tu? Oi, cumpadre, como é que tu tá? Não tão bem quanto você Mas vou indo devagar Casamento e loteria Vou dizer, sou muito franco Me casei, se confiri O bilhete tava branco Oi, cumpadre, como é que tá tu? Oi, cumpadre, como é que tu tá? Não tão bem quanto você Mas vou indo devagar Roubaram minha mulher Só pra me fazer sofrer Eu percuro o ladrão Quero lhe agradecer Oi, cumpadre, como é que tá tu? Oi, cumpadre, como é que tu tá? Não tão bem quanto você Mas vou indo devagar Minha casa pegou fogo Ardeu tudo de repente Minha sogra tava dentro Veja como estou contente Ha, 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 ha Legenda por Sônia Ruberti